Oi família Visconde, oi nenens, hoje a Tia D trouxe a última atividade dessa semana, o coração da Tia D tá apertado de saudade de vocês, mas quem sabe né, na próxima semana a gente já tá juntinho né, então vamos lá, ó, pra nossa atividade de hoje, a Tia D mandou um cocar, a gente vai confeccionar o nosso próprio cocar, igual o cocar da Tia D, ó, aqui no nosso cocar, mamãe e papai, tem uma fita, ó, dupla face, depois tira e cola do tamanho da cabeça do neném pro neném brincar, combinado? Mas antes da gente confeccionar o nosso cocar, a Tia D trouxe uma música bem legal, vamos lá? Pega o palitoche aí de vocês, é assim ó, índiozinho lá no mato, não usa roupa, nem sapato, usa tanga e cocar, cocar, gosta muito, gosta muito de enfeitar Uau, uau, ele gosta de se enfeitar, então vamos fazer o nosso cocar? A Tia D mandou na sacolinha o cocar, como eu já falei, e as peninhas, que cor será que foi a peninha de vocês? Tira a foto depois e manda uma foto bem bonita de índio, combinado? Olha lá, vamos tirar as peninhas do saquinho, olha como a peninha é fofinha, gente, passa a peninha na mãozinha, ó, no rostinho, ai que delícia E vamos colocar bastante cola no nosso cocar pra enfeitar, e vamos colar a peninha, ó, a verde, a azul e a laranja, ó, vou pôr mais um pouquinho de cola aqui, ó, pra ela grudar bem Deixa secar, vai ter que esperar um pouquinho, faz, toque, toque e levanta, olha que bonito, meia de cola E agora a gente vai fazer uma brincadeira bem divertida, vai correr atrás da mamãe assim, ó Igual o índio, combinado? Um beijo, até mais, tchau, tchau